Máscaras Pois é um bicho do mal Pra levantar nosso astral Meu galo, abre a cordiona Simão Esse tal de isolamento mudou minha fisionomia Por causa da pandemia Tô ficando cabeludo Me deixou mais barrigudo E caducou a minha véia Ela tá trocando ideia Até tô criado mudo Mas quando eu abro a cordiona Chego a arrancar suspiro E não tem coronavírus Que acabe com a festança O povo inteiro se balança É lindo o divertimento E mesmo no isolamento Todo mundo quer a dança Delicordiona, meu galo Delicordiona Aqui dentro, sabaneira Lá fora fica o corona Delicordiona, meu galo Delicordiona Abro o peito e solta a voz Aqui não entra o corona Delicordiona, meu galo Delicordiona Aqui dentro, sabaneira Lá fora fica o corona Delicordiona, meu galo Delicordiona Abro o peito e solta a voz Que aqui não entra o corona Opa Opa, tudo bom, mure? Se tu não precisa sair de casa Fica isolado, viu? Sim, pra chegar de líder Eu vou te dar uma dica Cheque quente Dança essa vaneira aí Deixa lá fora o corona Sim, sim, e se fosse o tu Já abraçava tua nega véia E dele vaneira Tá bom, querido abraço? Todo mundo isolado Parecendo uma gaiola Bem louco pra jogar bola Sem poder bater as asas Não faço carne na brasa Nem tomo minha cerveja Só escuto ser proteto Não me saia de casa Esse tal coronavírus É um bichinho agonhado O fantango tá parado Cê foi tudo a lasqueira Mas isso não é brincadeira Temos que se exercitar Então arrasta o sofá E dê volume na maneira Delicordiona, meu galo Delicordiona Aqui dentro só vaneira Lá fora fica o corona Delicordiona, meu galo Delicordiona Abro o peito e solta a voz Que aqui não entra o corona Delicordiona, meu galo Delicordiona Aqui dentro só vaneira Lá fora fica o corona Delicordiona, meu galo Delicordiona Abro o peito e solta a voz Que aqui não entra o corona Olha só, pô, covão Aqui dentro do meu cu Que não tem esse negócio do corona Só corona Mas que coisa de louco Essa tal de pandemia Tá deixando todo mundo louco, oxê Não tem pra coronavírus, meu amigo Meu irmão Marzinho Betasso Esse tal de isolamento mudou minha fisionomia Por causa da pandemia tô ficando cabeludo Me deixou mais barricudo e caducou a minha véia Ela tá trocando ideia até com um criado mudo Mas quando eu abro a cordona chego arranca suspiro E não tem coronavírus E não tem coronavírus que acabe com a festança O povo inteiro se balança E não tem coronavírus que aqui não entra o corona Aqui não entra o corona não É É Pelo que é 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 Minha vaneira Dele Corjona, meu galo, Dele Corjona Aqui dentro só vaneira, lá fora fica o corona Dele Corjona, meu galo, Dele Corjona Abre o peito e solta a voz, que aqui não entra o corona Dele Corjona, meu galo, Dele Corjona Aqui dentro só vaneira, lá fora fica o corona Dele Corjona, meu galo, Dele Corjona Abre o peito e solta a voz, que aqui não entra o corona Mas não entra mesmo De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum